Conta pra gente um pouco como é que são os seus treinos na Sombra Team, cara, uma equipe que, como você falou, você tá há muitos anos nela lá, mas como é que são os treinos por lá? Cara, eu sou um cara que não recurso treino, não dou desculpa pra nada, eu simplesmente treino, eu sou um cara difícil de me fazer parar de treinar, eu e o meu mestre até brigamos, que tem que dar o descanso e não sei o que, essas coisas de mestre aí, e entra aqui, sai aqui, porque eu só vivo pra treinar, só o que eu sei fazer, eu faço, mas dentro da academia a gente tem um treino específico pros profissionais, que é às três horas da tarde, profissional que quer treinar é às três horas da tarde, então às três horas da tarde eu tô todo dia treinando, e eu faço uns treinos fora também, que é, faço o meu treino com o Miranda Box, faço o treino na Synergy com o Cris, faço o treino com o Baby, que é o Wrestling, faço o treino com o meu professor, meu mestre de moeta Ítalo, que é dentro da Academia Sombra Team, mas às três horas é o treino profissional, inclusive faço o treino separado com Sombra, e fora esse lugar eu faço treino de musculação na Mildinho, treino na Gauleses, então mano, o meu dia, ele é assim, eu faço de três a cinco treinos por dia, menos que isso eu não faço, todo dia, e aí de segunda a sexta, né, e aí sábado eu faço dois ali, às vezes um, dependendo do horário assim, mas geralmente dá uns dois, então eu faço muito treino, cara, eu só não tô treinando agora porque eu tô na live, mas vai acabar a live aqui, pode crer, eu já vou treinar já, Caramba, vai treinar o que hoje, cara, ainda? Ah, eu faço uma musculação, eu faço musculação, eu faço um fortalecimento muscular, eu faço uns treinos por conta também, eu sou meio louco assim, de volta e meia eu quero fazer, eu vejo umas paradas que eu quero fazer, e vou lá e faço.